Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Eu estou aqui com a delegada Fabiane Bittencourt. Há um tempo atrás eu fiz uma notícia, uma entrevista, enfim, uma reportagem. Foi motivo de muita polêmica na cidade envolvendo uma grande operação que a senhora esteve à frente. Para muitos foi uma reportagem infeliz, para outros oportunista e tudo mais. Recorde na cidade. Parabéns à delegada Fabiane, parabéns ao tenente Veríssimo. Só que no caso dessa pessoa que vai nos conceder uma entrevista na parte da tarde, a gente vai fazer uma matéria com ele, houve um erro gravíssimo, um equívoco. Gostei da expressão que tu utilizou, equívoco, né? Agora tu utilizou essa expressão, mas no final de semana a divulgação que foi feita foi, pela TV Lagoa, foi gravíssima falha policial. Jamais passaram na frente de uma delegacia, quiçá estar envolvido com alguma organização criminosa. Tudo que foi divulgado até então, diz respeito unicamente a um lado dos fatos, né? Eu estou aqui justamente para dar a versão completa do que aconteceu. Superado tudo isso, doutora, o que a senhora tem a dizer desta nova fase? A senhora continuou trabalhando, a senhora não foi embora de TAPS, trabalhou mais ainda, mostrou mais serviço ainda, e a população, depois de tudo isso, abraçou ainda mais a senhora. Jefferson, em que pese esses incidentes que a gente sabe que ocorreram nos últimos tempos, o importante que eu penso é que tudo que acontece na vida da gente, que seja um caminho para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente ajustar aquilo que tem que ser ajustado, né? E no caso da reportagem que ocorreu, eu penso que até no final de tudo, teve até um reflexo, como tu estás dizendo, positivo, porque foi também uma oportunidade que se teve para a gente chamar a atenção também da população, né? Para a questão do apoio para os órgãos de segurança pública, de auxílio, no sentido de referendar as atuações dos policiais, respaldar, auxiliar. Então, na verdade, eu acho que tudo no final, né, de todo o conjunto das coisas que aconteceram, eu acho que o saldo, ele foi positivo, né? Jefferson, a gente está aí, é parceiro, sempre foi, de todos os meios de comunicação, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a TV Lagoa também sempre foi uma parceira na divulgação de todos os nossos trabalhos. Às vezes, talvez, as coisas fujam um pouco do controle, mas eu acho que é bem isso, a gente tem que superar, seguir, ajustar o que tem que ser ajustado e sem mágoas, né? E eu acho que é importante, a gente mora numa cidade pequena, então, que a gente não fique com disputas de vaidades ou de brigas, é importante que todo mundo se dê bem, todo mundo se una, se abrace para conseguir fazer algo melhor pela nossa cidade. Então, a nossa intenção é essa, né, é sempre assim, ó, fazer um trabalho bom, qualificado, a nível de segurança pública, a gente sabe da importância, né, da parceria com os meios de comunicação, a TV Lagoa mesmo é um meio de comunicação que tem muito respaldo da nossa comunidade, né, enfim, a população assiste muito as notícias que são produzidas, então a Polícia Civil também precisa dessa parceria, né, para poder expor, divulgar o seu trabalho. Ontem mesmo a gente fez uma divulgação, né, com relação a essas últimas apreensões que foram realizadas aí nos últimos dias aqui no município, ficou uma excelente reportagem, né, que o Feijão fez lá na delegacia comigo e com o Tenente Veríssimo. Então, isso é importante, a gente se unir, se abraçar e seguir em frente e caminhar para aquilo que é positivo. Aquilo que não é, a gente deixa para trás e a gente segue naquilo que vale a pena, né. Doutora, logo depois de toda aquela polêmica, a senhora, muito chateada, e a gente entende, a gente, somos seres humanos e todos nós temos sentimentos. A senhora chegou a ventilar a possibilidade de ir embora da nossa cidade. Depois a senhora recebeu, além da comunidade toda ter lhe abraçado, a senhora recebeu algumas homenagens e tal. Isso também já é coisa do passado, a senhora fica na nossa cidade? Com certeza, eu acho que talvez essa manifestação foi a exteriorização de um sentimento que na hora surgiu, né. Eu acho também que a gente também estava um pouco cansado, assim, Jefferson, desgastado, né. Foram meses de trabalho sem, assim, condições plenas para o desempenho de trabalho de investigação, então isso foi muito sacrificante pessoalmente para mim, mesmo que passei muitos finais de semana em cima do trabalho. Então, eu acho que eu também estava um pouco cansada, aí com algumas manifestações, né, eu fiquei um pouco chateada. Então, surgiu essa manifestação, mas eu gosto muito aqui do município, gosto muito da cidade, tenho um carinho especial pelas pessoas daqui, e eu com certeza não, não tenho a pretensão de deixar a TAPES. Na verdade, hoje, eu estou aqui em TAPES por uma opção pessoal, né, eu queria justamente uma cidade do interior que fosse próximo também à capital, para mim poder continuar a qualificação, eu também dou aulas, né, dou aula na academia de polícia, dou aula em cursinho, então, gosto de estudar, então eu queria algum local que fosse próximo da capital. Mas eu abri mão mesmo, já ano passado, quando eu vim para a TAPES, de estar em Brasília, na Força Nacional, hoje meu marido mora em Brasília, também trabalha lá, então eu abri mão de estar lá para vir para a TAPES, né, então hoje é uma questão de opção minha estar aqui, não por uma falta de opção, né, então isso que é importante. Eu sempre gostei muito de trabalhar na cidade do interior, sempre gostei muito. Já trabalhei em Capitais, pela Força Nacional mesmo, trabalhei em Maceió, trabalhei em Goiânia, né, em Brasília também, né, enfim, e o trabalho da cidade pequena, ele me gratifica demais, porque é aquele trabalho que tu interage com a comunidade, tu conhece cada pessoa. E o reconhecimento também. E sente o reconhecimento e o resultado do trabalho que tu desenvolve, então isso é muito gratificante, né, e isso com certeza também é uma das coisas que me fazem hoje optar por estar numa cidade menor. Tá bem, doutora, muito obrigado pela entrevista, sucesso e parabéns pelo seu grande trabalho que a senhora vem fazendo à frente da nossa polícia aí. Obrigada, Jefferson, que a gente possa ainda continuar aí trabalhando em parceria, pode contar sempre com a gente, sem mágoas, né, tocar o nosso trabalho em frente, sempre em parceria, como sempre foi. E a Polícia Civil, nosso interesse é esse, né, é auxiliar a comunidade, é prestar um serviço qualificado e os meios de comunicação, eles são nossos parceiros, são nossos irmãos nessa caminhada, tá? Muito obrigada aí pela entrevista. Legenda Adriana Zanotto